É verdade, você saiu de casa, você não saiu em vão. Eu estou vendo gente aqui de outros bairros, de longe, mas estão aqui para falar do Senhor. E eu te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra, que Ele tem uma palavra para você nesta noite. Diga amém. É claro que entendemos que o nosso Deus, Ele é grande, Ele pode todas as coisas. Ele criou a terra, Ele criou todos os seres, Ele criou a nós. Mas tudo que existe, a respiração que nós temos, a vida que é nos dada, é por Ele, é por Deus. Se não fosse Deus, se Deus não tivesse permitido, eu não estaria aqui ministrando nesta noite. Você não estaria aqui louvando nesta noite. Você não estaria aqui adorando. Mas o Senhor, como Ele é grande, Ele conhece todas as coisas e Ele planeja todas as coisas. Ele determinou quem estaria aqui nesta noite. Aleluia. O nosso Deus, irmã Cintia, Ele não é limitado. Não limite o poder de Deus. Deus, tu só pode vir até aqui porque mais para frente vai ser demais. Eu não mereço. Eu errei, eu sou fraco, eu não preciso disso. Chega Deus. Não limite o poder de Deus. Quando Deus, aleluia, quer realizar algo nas nossas vidas, não tem quem fale com o Pai. Não tem quem tente, quem tente, impedir o plano e a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado, a pessoa mais bonita. Eu vou olhar para o meu esposo, porque ele é o mais bonito. E vou dizer para ele, para Deus, não há impossível. Você olha para a pessoa que está do teu lado. Meu esposo é o mais bonito.